PONT 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 BODE 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 FACA 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 SECO 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 LEITE 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 BOMBIA 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 Doente Baixa 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 Velho 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 Antes 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 Ponto Ponto Bode Bode Faca Faca Seco Seco Leite Leite Bombear Bombear Doente Doente Baixa Baixa Velho Velho Antes Antes Contagem 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 Choro 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 Pelo 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 Amor 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 Verde 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 Dentista 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 Peito 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 Virar 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 Segue Sobrinha 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 Contagem Contagem Choro Choro Pelo Pelo Amor Amor Verde Verde Dentista Dentista Peito Peito Virar Segue 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 Sobrinha Sobrinha Ambos 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 Pé Pé Futebol 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 Juntos 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 experimentar bravo 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 perna 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 ilfant 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 cheio 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 frio 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 ambos ambos pé 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 futebol futebol juntos 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 experimentar experimentar bravo bravo vestido perno 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 zazim perno Frio Tesouras 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 Colocar 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 Alto 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 Ensinar 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 Giz 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Passar 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 Formiga 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 Contra 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 Costeleta. Tesouras. Tesouras. Colocar. Colocar. Alto. Alto. Ensinar. Ensinar. Giz. Giz. A fumaça. A fumaça. Passar. Passar. Formiga. Formiga. Contra. Contra. Costeleta. Costeleta. Castanho. 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 Visita. 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 Visita Outono 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 Gritar 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 Oficial 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 Clima 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 Baixo 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 Imenso 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 Serpente 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 Mão 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 Castanho 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 Visita 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 Outono Outono Gritar 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 Oficial 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 Clima 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 Baixo Baixo Imenso 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 Serpente 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 Mão 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 Chão 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 ponte 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 depois de depois de depois de depois de vaca 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 rã 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 Açúcar Açúcar Fora 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 Dedo 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 Cavalo 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 Chão Chão Ponte Ponte Depois D Depois D Vaca Vaca Rã Rã Claro Claro Açúcar Açúcar Fora Fora Dedo 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 Cavalo 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 Alegria 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 Porta Porta Porta. Porta. Grosso. 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 Cedo. 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 Humano. 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 Búbida. Bebida. 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 Acertar. 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 Fresco. 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 Pugás. 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 Rato. 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 Alegria. Alegria. Porta. Porta. Grosso. Grosso. Cedo. Cedo. Humano. Humano. Bebida. Bebida. Acertar. 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 Rato. Responda. 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 Investornada. Romance. 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 Caçar. 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 caçar apreciar 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 mensagem 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 através 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 verifica 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 tartaruga 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 por 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 assar 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 responda 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 romance 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 caçar 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 apreciar apreciar mensagem 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 através através verifica verifica e Tartaruga Tartaruga Pôr Pôr Assar Assar Ler 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 Concede 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 Saia 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 Para trás Água 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 Ponte 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 Água 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 Tires ter 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 policial 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 esperar 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 ler ler conced com sede saia saia para trás para trás água água ponto ponto avô avô ter ter policial policial esperar esperar imagem 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 ouve um ouve um ouve um ouve um ouve um ouve um desculpa 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 rápido 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 geléia 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 falar Salar 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 Ombro 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 Saltar 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 Wats 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 Carne de porco. Carne de porco. Imagem. Imagem. Ovo. Ovo. Desculpa. Desculpa. Rápido. Rápido. Geleia. Geleia. Falar. Falar. Ombro. Ombro. Saltar. Saltar. Vados. Vados. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Orgulho. 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 Amiga. 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 Amiga Torre 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 Selvagem 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 Toque 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 Vésibol 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 Pão 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 Mandar 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 Cão 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 Quente 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 Orgulho 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 Amiga Amiga Torre Torre Cão czne Cão Elchau Selvagem, selvagem, toque, toque, vesibol, vesibol, pão, pão, mandar, mandar, cão, cão, quente, quente, comprar, 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 lavar, 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 desenhar, 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 dinheiro, 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 comida, 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 somente, 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 dizer, 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 pergunte, 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 pergunte Trabalho 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 Águia 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 Comprar Comprar Lavar Lavar Desenhar Desenhar Dinheiro Dinheiro Comida Comida Somente Somente Dizer Dizer Pergunte-se Pergunte-se Trabalho Trabalho Águia Águia Chapéu 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 Vivo 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 Senhorita 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 Trancar 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 Tigela 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 Molhado 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 Meçã 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 Filho 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 Estude 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 Latido 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 Chapéu 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 Vivo 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 Senhorita Senhorita Trancar 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 Tigela 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 Molhado Molhado Maçã Maçã Filho Filho Estude Estude Latido Latido Quer 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 Interruptor 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 Cola 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 Bonita 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 Jardins Jardins Lógico Patrão 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 Chantar 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 Patrão Patrão Pato Pato Escolher 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 Sonho 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 Quer Quer Interruptor Interruptor Cola Bonita Bonita Jardins Lógico Jardins Lógico Patrão Patrão Chantar Chantar Pato Pato Escolher 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 Sonho Sonho Val 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 Mover 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 Dança 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 Pimenta 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 Feliz 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 Sujo 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 Régua 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 Socorro 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 Enfermeira 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 Manter 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 Val Val Mover Mover Dança 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 Pimenta 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 Feliz Feliz Sujo 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 Pequeno 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 Conhecer 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 Obrigado 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 Livro 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 Nublado 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 Preencher 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 Darfo 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 Louco 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 Pai 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 Erros 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 Pequeno 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 Conhecer 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 Obrigado 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 Livro 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 Nublado 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 Preencher 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 D Arroz Golpe 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 Cortar 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 Prisão 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 Ódio 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 Almoço 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 Terminar 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 Dente 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 chuteiras lento lento golpe golpe cortar cortar prisão prisão ódio ódio dar dar almoço almoço terminar terminar dente 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 chuteiras chuteiras lento lento cantar 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 vegetal 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 vitória 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 anel 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 triste 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 grande 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 Ferver Camisa 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 Braço 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 Joquita 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 Cantares Cantares Vegetal Vegetal Vitória Vitória Anel Anel Triste Triste Grande Grande Ferver 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 Camisa Camisa Braço Braço Joquita Joquita Vejo 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 Fácil 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 Boa 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 Sentar 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 Legal 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 Fortuna 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 Mão 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 Danis 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 Tênis Apagador 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 Osso 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 Vejo Vejo Fácil Fácil Boa Boa Sentar Sentar Legal Legal Fortuna Fortuna Mau 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 Tênis 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 Apagador 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 Osso 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 Sobrinho 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 Precisar 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 Academia 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 Polgaz Polgaz PULGAR PULGAR DESCANSAR 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 MUITO 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 CORRE 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 MUEDA 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 MOSCA 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 NARIF 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 Sobrinho Sobrinho Precisar Precisar Academia Academia Polgar Descansar Descansar Muito Muito Corre Corre Moeda Mueva Mosca Mosca Nariz Nariz Herói 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 Filha 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 Pintura Convite 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 Conforme Conforme Azul 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 Voto 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 Mudança 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Herói Herói Filha 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 Pintura 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 Convite Convite Forte 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 Conforme Conforme Azul Azul Voto 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 Usar Vender 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 Crescer 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 Medicum 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 Estômago 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 Leva 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 Mesa 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mesa 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 Usar Vender Vender Crescer Crescer Médico Médico Estômago Estômago Leva Leva Mesa Mesa Com licença Com licença Sangue Sangue Bolsa Bolsa Roche 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 Paard 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 Cinzento 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 Vê-se tem. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Pediram-me prestado. Caro. 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 Batata. 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 Viagem. 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 Escrever. 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 Amarbo. 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 Amarbo Rocha Rocha Pate Pate Cinzento Cinzento Veste 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Caro Caro Batata Batata Viagem Viagem Escrever Escrever Amarbo Amarbo Barato 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 Tio 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 Caminhar 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 Borboleta 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 Gravata 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 De gás De gás De gás De gás Guás 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 Veja 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 Doces 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 Barato Barato Tio 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 Rompas 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 Caminhar 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 Borboleta 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 Gravata 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 Veja Doces Doces Caderno 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 Carne Carne Carn Carne Carn Carne Carme Dirigir 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 Amarelo 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 Azidar 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 Jardim 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 Gato 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 Reposa 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 Venha 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 Costa 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 Caderno 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 Carne Carne Dirigir 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 Amarelo 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 Azidar 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 Jardim 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 Venha Costa Costa Mãe 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 Boca 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 Cozinhar 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 Fêmea 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 Querida 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 Empurrada 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 Ampla 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 Ampla. Elogio. 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 Calça. 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 Mãe. Mãe. Boca. Boca. Cozinhar. Cozinhar. Comer. Comer. Fêmea. Fêmea. Querida. Querida. Empurrar. Empurrar. Ampla. Ampla. Elogio. Elogio. Calça. Calça. Mate. 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 Vum. Em. Em. imated. Mão. Veira. Mãe. Camo. Casal Lápis 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 Fique. 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 Exame. 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 Conversa. 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 Floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Mate. Mate. Bombeiro. Bombeiro. Casal. Casal. Lápis. Lápis. Ver. Ver. Em. Em. Fique. Fique. Exame. Exame. Conversa. Conversa. A floresta. A floresta. Pegar. 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 Pargar Professor 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 Casar 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 Inferior 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 Morrer 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 Pausa 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 Pipa 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 Fritar 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 Aguarde 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 Negrau 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 Pergar Pargar Pargar Professor 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 Casar Casar Infer Pipa Fritar Fritar Aguarde Aguarde Negrau Negrau Faço 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 Buraco 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 Contar 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 Refeição 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 Memória 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 Sanduíce 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 De volta. De volta. De volta. Preto. 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 Faço. Faço. Buraco. Buraco. Contar. Contar. Refeição. Refeição. Memória. Memória. Novamente. Novamente. Sanduíche. Sanduíche. Eu vou. Eu vou. De volta. De volta. Preto. Preto. Relógio. 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 Encontrar. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Usso. 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 Osso, nadar, 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 doce, doce, doce. Cozinha, 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 cozinha. Jovem, jovem. Jovem, jovem. Cronograma. 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 Preocupação. 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 Relógio. Relógio. Encontrar Café da manhã Café da manhã Osso Nadar Nadar Doce Doce Cozinha Cozinha Jovem Jovem Cronograma Cronograma Preocupação Preocupação País 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 Volta 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 Curs 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 Família 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 O Longum O Longum O Longum Cor 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 Sorriso 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 Otim 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 Porco 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 Volta Volta Urso 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 Clutar Clutar Família 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 O Longum O Longum O Longum Cor 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 Sorriso 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 Ótimo 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 Porco Porco Tia 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 Por aí Por aí Por aí Feio 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 Frango 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 Guarda 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 Olho 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 Fraco 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 Compreendo 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 pensar 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 ventoso 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 tia tia por aí por aí feio feio frango frango guarda guarda olho fraco fraco compreendo compreendo pensar pensar ventoso ventoso viver 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 voleibol 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 Ausente Placa 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 Mentira 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 Joelho 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 Verbeiro 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 Fino Finum 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 Corp Corpo 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 Palcum Palco 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 Viver 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 Vulaibol 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 Ausente 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 Placa 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 Mentira 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 Fino Corpo Corpo Palco Palco Leão 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 Presente 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Velozes 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 Medo 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 Cofinho 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 Rir 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 Exposição 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 Oralha 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 Dormir 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 Leão Leão Presente Presente Ficar de pé Ficar de pé Velozes Velozes Medo Medo Colfinho Colfinho Rir Exposição Exposição Orelha Orelha Dormir Dormir Pegue 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 Enviar 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 Pescoço 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 Pesco Puxar 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 Musc Puxo 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 Gostar 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 Fábrica 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 Chegar 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 Flor 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 Pegue Pegue Enviar Enviar Pescoço Pescoço Puxar Pes 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 Músculo Músculo Gostar 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 Fábrica 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 Chegar Chegar Flor Vídeo do pé Difícil 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 Ervilha 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 Cadeira 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 Sozinho 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 Avô 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 Bicicleta 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 Agora 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 Pópto 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 Esperança Fede do pé Fede do pé Fede do pé Difícil Difícil Ervilha 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 Cadeira 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 Sozinho 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 Avô 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 Bicicleta 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 Pópto Pópto Esperança Esperança Cotevelo 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 Segredo Escova 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 Atrás 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 Vai 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 Coelho 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 Lição 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 Aprender 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 Transportar 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 Certo Cotovelo Cotovelo Segredo Segredo Escova Escova Atrás Atrás Vai Vai Coelho Coelho Lição Lição Aprender Aprender Transportar Transportar Certo 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 Basta Certo 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 Certo